Boa tarde, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e vamos falar sobre mineradoras de Bitcoin. Qual é a melhor mineradora para se comprar, qual que é pior e tudo mais? É um mercado que eu estou pesquisando bastante, que eu estou me aprofundando mais. Mas a historinha é a seguinte, existem muitas mineradoras legais lá fora, existem muitas mineradoras boas, mas elas não são acessíveis para a gente que vive no nosso país Tupiniquim. Seja porque é difícil trazê-las para o Brasil, uma mineradora é muito pesada, uma mineradora pesa seus 10, 12, 15 quilos, transportar isso aí se torna custoso, se torna caro. Aí chega aqui no Brasil, tem uma super taxação em cima disso, mas eu achei um fornecedor que tem as mineradoras aqui no Brasil e que envia para todo o Brasil por Sedex. Eu já fiz um negócio com ele e o cara é quente, o cara é confiável. Mas eu vou trazer duas mineradoras aqui para a gente hoje, duas mineradoras que estão acessíveis no Brasil, que esse cara tem e que ele está revendendo. E na minha opinião, são o melhor custo-benefício que são alcançáveis hoje, beleza? Então, eu vou dar dois exemplos, eu vou trazer duas ASICs aqui, uma ASIC da Antiminer e uma ASIC da MicroBT, uma Wattsminer. Então, vamos vir aqui para a tela do meu computador? Então, essa aqui é uma Bitmain S19 de 95 TeraHashes. Então, o poder de mineração dela são 95 TeraHashes na rede do Bitcoin. Então, ela tem essa carinha aqui, né? Aqui do lado é a fonte, ó. Vão dois cabos de energia aqui, ela é 220. Tem duas fãs aqui. Ela consome 3.250 watts. Cara, isso aqui é um chuveirão Lorenzete, numa opção inverno, torando o pau. Então, mais ou menos no preço do Bitcoin hoje, ela daria 4 dólares e 71 centos por dia, uma média de 141 dólares e 24 por mês, e anualmente daria 1.694,85. Alerta de spoiler, o cara está vendendo essas ASICs aqui por 14 mil reais. Então, vamos fazer uma conta de padeiro aqui, só para a gente fazer aqui. Vamos pegar o preço do dólar hoje, o SD to BRL. Então, o dólar está 5,59 e ela minera 4 dólares e 71 por dia. 4,71. Vão dar 26 reais e 32 centavos. Então, a gente vai pegar 14 mil, dividir por 26,32. O payback dessa máquina vai estar em 531 dias. Isso vai dar um ano e meio. Deixa eu ver aqui. 17 meses e 7. 18 meses para você ter o payback dessa máquina. Então, um ano e meio você tem o payback, depois disso é só lucro. Beleza? Então, ela minera no SHA-256, que é o algoritmo do Bitcoin, 95 TeraHashes. Ela pode minerar Bitcoin, Namecoin, Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Percoin, Ciscoin, Elastros, XI, tem várias outras moedas. Essa máquina não é tão nova. Ela foi lançada no mercado em abril de 2020, mas ainda é uma máquina muito legal. Você vai falar, mas já tem S21, já tem S não sei o que. Cara, tem, mas quando eu estou gravando esse vídeo, em julho de 2024, não são acessíveis no Brasil. Eu não vi ninguém vendendo ainda essas máquinas, pelo menos. Então, se a gente pegar o preço dela aqui, na gringa, ela está aqui, vamos pegar aqui nos Estados Unidos. estava 857 dólares nos Estados Unidos. Tem uma aqui de 559, mas eu não conheço esse site. Então, vamos pegar aqui, nos Estados Unidos, ela já está custando seus 850, 900 dólares. Então, vamos colocar aqui, 857. Ela custaria, mais ou menos, 4.788. Mas, lembra que é um pacote de 12, 13, 14 quilos, que você vai ter que transportar até o Brasil, que você vai ter que pagar imposto quando chegar no Brasil. Por isso que essa máquina chega aqui, custando 3, mais 4 vezes esse preço, que é 14 mil reais. Outra opção, é a Watts Miner, M30S. Ela é um pouquinho mais compacta, mas o consumo dela de energia é praticamente o mesmo. Ela tem um hashrate um pouquinho menor, a outra tem 95 teras. Ela tem 86 teras. Ela está dando um daily aqui, um diário de 4 dólares e 26 centavos. Também minera, chá 256, as mesmas moedas. Também foi lançada na mesma época, abril de 2020. Aqui tem o peso, essa aqui pesa 10,5 kg. Deixa eu ver aqui a Watts Miner. Aqui, o que eu falei para vocês, pesa 14,5 kg essa máquina. Essa máquina aqui pesa 10,5 kg. Beleza? Então, o preço delas bem parecido aqui, seus 500 e pouco, 600 dólares. Beleza? Então, como eu falei para vocês, eu tenho esse cara que traz ela. Eu não vi ela nova, eu vi ela usada por 8 mil reais. Então, vamos pegar aqui o SD2BRL. ela gera 4,26. Então, 4,26. Vai dar 23,80. Se a gente pegar 8 mil divididos por 23,80, ela vai ter um payback bem menor que a outra. Só que lembrando, a outra máquina é nova. Essa aqui eu vi usada. Provavelmente, essa máquina aqui, nova, vai estar uns 10, 12 mil também. mas teria um payback aí de 336 dias. Nosso ano tem 365 dias. Então, daria aí uns 11 meses para você ter o payback dessa máquina. Beleza? Lembrando que essas máquinas tem um consumo de energia muito alto. Essas máquinas fazem um ruído, faz um barulho. Eu liguei a S9 para vocês. Quem não viu ainda, tem vídeo aqui no meu canal de eu ligar na minha S9. Faz muito barulho. Tem um consumo de energia também. Mas, só é possível você minerar se você tem uma energia muito barata ou de graça. Ah, onde é que eu consigo energia de graça? Algumas regiões rurais, algumas áreas rurais tem energia grátis. Energia solar, você vai ter energia grátis. Energia mais barata, você pode comprar crédito de energia solar. Mas, esteja consciente disso. Que essa máquina faz muito ruído e consome muita energia. Beleza? Não vá achando que você vai conseguir ligar uma máquina dessa na tomada e começar a ganhar ali 4, 5 dólares por dia. Dinheiro é bom, dinheiro é legal, mas não é tão fácil assim. Beleza? Então, quem quiser o contato do cara que vende as máquinas, me chama no WhatsApp, eu vou deixar o link aqui na descrição, a gente conversa, eu entendo melhor aí tua necessidade, o que você precisa e a gente negocia um bom preço pra você. Beleza? Com certeza, meu sonho de consumo hoje é uma S19 dessa aqui de 95 TeraHashes. Eu tá ganhando aí meus 5 dólares todo dia. Imagina, você tem uma máquina que te dá 5 dólares por 30 dias vão dar 150 dólares. Vamos pegar aqui de volta 150 dólares. Uma máquina dessa aqui já te dá 838 reais. Uma máquina dessa aqui 150 vezes 12. Uma máquina dessa aqui vai te dar 1.800 dólares no ano. Uma máquina dessa aqui vai te dar mais de 10 mil reais no ano. Então, aí é um décimo terceiro legal pra você, né? Além que você pode rodar esses bitcoins aí até o próximo halving até o halving de 2032 aí e você ganhar muito mais dinheiro. Beleza? Então, qual máquina comprar, qual mineradora comprar? Eu compraria uma dessas duas. É muito mais provável a Antiminer S19 do que a Wattsminer M30. Mas eu acho que as duas máquinas são palpáveis hoje em dia pra gente. Beleza? Então é isso aí. tá gostando dos vídeos, tá gostando do canal. Deixa o teu like, deixa o teu comentário. Eu não te peço nada. Esse vídeo foi entregue de graça pra você, esse conteúdo pra você. Então deixa o teu like aí em troca e se inscreve no canal. Beleza? Então muito obrigado. Tchau, tchau.